Por que a água de verde fica amarela no nosso lago? Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E galera, aqui estamos no nosso lago ornamental. Galera, hoje vim trazer para vocês aí uma atualização do nosso lago. A água não está mais verde, porém também não está cristalina. E eu queria que você que tem mais experiência que eu na parte de lago assim, me tire uma dúvida. Por que a água de verde fica amarela? Então, olha só a situação da nossa água. Como vocês podem ver, a nossa água de verde foi para esse tom galera. Não sei por que, tá? E aqui no filtro vocês têm uma noção maior de como está. Desculpa só o sol, que está batendo bastante. Olha isso galera, a cor que está essa água. A água simplesmente de verde ficou amarela. Já faz mais ou menos uns 5, 6 dias que a água está assim. E ela não muda galera. Já a nossa filtragem, como vocês podem ver, deu muita diferença. Ontem joguei ração demais. A ração caiu tudo aqui. E está acontecendo isso galera. O que vocês acham que está acontecendo? Eu pesquisei bastante no nosso assistente Google. E no Google falava que a água fica marrom quando as algas estão morrendo. Mas, é normal isso. Tipo, 5 dias com a água dessa cor. Ela estava verde. O tom verde foi virando marrom. E hoje está assim. Não sei mais o que eu faço. É lógico, está faltando a bomba aqui. Só que a gente sempre tem, como que eu posso dizer, algumas outras prioridades que a vida coloca na vida da gente, né galera. Então, eu já tenho uma filha de 11 anos e agora minha esposa está esperando mais um filho. Mais uma criança, a gente não sabe ainda o que vai ser. Então, eu estou dando prioridades agora, porque tem muita coisa. Tem o ultrassom para saber o sexo. Tem o jogo de quarto para montar. Então, eu estou dando prioridade na parte da casa. Estou deixando aqui, pois não temos peixe direito. Tem aquelas carpinhas, aqueles carás. Então, é só isso. Então, galera, tira uma dúvida aí. Por que a água de verde fica amarela no nosso lago? Então, galera, estou contando com você aí. Que já passou por isso e sabe como resolver. Lembrando, o nosso lago, como eu disse, não está com a litragem, a bomba não está com a litragem correta, beleza? Ela vai para ser uma bomba mais forte, mas no momento, vou esperar mais alguns dias aqui para eu poder acertar tudo bonitinho. E agora que estiver com tudo certinho em casa, com certeza, vamos colocar uma bomba mais top nesse lago. É uma OceanTech 3 mil litros e eu calculei que ele está por volta de 6 a 7 mil litros, tá? Porque essa parte aqui, ó, ela é mais funda, porém, onde está o sump, ela é mais rasa. Então, o nosso lago, ele tem um certo desnível e foi essa litragem que deu nas contas, mais ou menos. Então, se você já passou por isso, ajuda eu aí, comenta. É mesmo a bomba que está faltando, uma bomba mais forte, parte de iluminação, pode estar afetando alguma coisa. Como vocês podem ver, a nossa sombra aqui não ajuda em nada. Então, estamos aqui nessa, galera. Como eu tinha prometido para vocês uns dias atrás, que ia trazer a atualização do nosso lago e não trouxe, eu resolvi vir pedir esse help aí para vocês. Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, que está inscrito no canal. Galera, estou contando com vocês aí para a gente solucionar esse caso. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!